Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virginia e no vídeo de hoje eu não vou tocar nenhuma música, mas eu vim trazer uma notícia, uma novidade que está acontecendo comigo, e é que eu fui aprovada num programa de mestrado em música na Redford University, nos Estados Unidos, então eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, esse é o intuito do vídeo de hoje, e também da abertura Uma Vaquinha Online, na qual aqueles que puderem estar ajudando vão estar contribuindo para alguns custos referentes a todo o processo seletivo e a custos que eu vou ter durante meus estudos também lá nos Estados Unidos. Bom, então esse vídeo vai estar dividido em duas ou três partes, antes de mais nada eu gostaria de me apresentar para aqueles que não conhecem, eu vou contar um pouquinho mais da minha trajetória musical para aqueles que já conhecem um pouco, mas não conhecem tanto sobre como que eu iniciei, enfim, eu acho que isso é importante também. E bom contar sobre a faculdade, sobre o programa de mestrado, e ao final do vídeo eu vou estar falando um pouco melhor sobre como vocês podem estar me ajudando. E antes de mais nada também, mesmo que você já não possa ajudar financeiramente falando, fica nesse vídeo, assiste a maior parte dele, isso vai me ajudar, vai ajudar com que o algoritmo do YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo, e a gente vai estar entregando isso para mais pessoas, né, e deixa um like no vídeo, enfim, tudo isso vai estar ajudando, independente se você puder ajudar financeiramente ou não, compartilhar o vídeo, deixar um like, isso já é uma ajuda também. Bom, então um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória musical. Meu nome é Beatriz Virgínia, tenho 25 anos e sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eu comecei a estudar violão em 2009, em um projeto social chamado Projeto Guri, aqui na cidade de Presidente Prudente mesmo, foi meu pai que escolheu o instrumento na época, não tinha nenhum sonho específico, aí eu quero estudar piano, não tinha um instrumento específico, então ele escolheu o violão, e deu certo, eu gostei muito do violão e tenho estudado violão desde então, desde 2009. Fiquei no Projeto Guri até completar os 18 anos, mais ou menos, que é o teto ali, não pode ficar além disso. Nesse meio do caminho, eu consegui dar início a umas estudos no conservatório também, da cidade. O Guri, o Projeto Guri e o conservatório funcionam no mesmo espaço, no Centro Cultural Matarazzo, aqui em Presidente Prudente. Bom, eu fiquei no Guri até 2015, mais ou menos, e continuei no conservatório até 2017, quando eu me formei no curso técnico em violão clássico. No Guri, eu estudei com o professor Fernando Leme, e no conservatório, professora Jupira Cunha Marcones, eu estudei com o professor Davi Rocha, e foi muito bom finalizar os estudos no conservatório, porque isso me deu toda uma base para conseguir prestar o vestibular de música da Unicamp, onde eu ingressei no ano seguinte, em 2018, para o bacharelado em violão clássico, sob orientação do professor Gilson Tunis. Então, em 2018, fui para Campinas, fiquei morando lá até esse ano, me formei no ano passado, mas esse ano eu ainda estava para Campinas, e desde janeiro, mais ou menos, que eu estou nesse processo seletivo para o mestrado, em performance, que é um programa que eu queria muito, já fazia tempo que eu estava pesquisando sobre as faculdades, enfim, venho economizando para o processo seletivo já há um tempo, então, felizmente deu certo, estou muito contente com a notícia, e eu viajo dentro de duas semanas já, está tudo acontecendo mais rápido agora. Bom, e agora, falando um pouquinho sobre o programa, que eu vou estar estudando, é um programa de mestrado em artes, com ênfase na performance musical, e eu sei que isso gera um pouco de dúvida para algumas pessoas, então eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Diferente de outros tipos de programa, no qual você precisa fazer uma pesquisa e desenvolver uma tese, num programa com ênfase na performance, eu não terei necessariamente que fazer esse trabalho. parte da avaliação, eu posso estar escolhendo ao final do curso, se eu quero fazer um recital de formatura, enfim, um recital final, ou desenvolver uma tese, né? Mas o programa tem duração de dois anos, e esses dois anos serão focados especialmente na performance, no meu aperfeiçoamento enquanto violonista, então o foco vai continuar sendo o violão, tocar bastante, enfim, continuar melhorando enquanto violonista. Durante o programa eu vou ter aulas de história da música, aulas de análise musical, aulas individuais de violão toda semana, essa parte é parecida com o bacharelado, com o que eu fiz na graduação, né? Bom, também vou ter aulas de métodos de pesquisa, por exemplo, além de estar me apresentando junto com a camarada de violões no campus ou fora, enfim, mas o foco, resumidamente, é no aperfeiçoamento enquanto violonista, no tocar mesmo. Bom, pessoal, então um pouquinho agora sobre a universidade. Eu vou estudar na Redford University, em Redford, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e, bom, é uma universidade pública, mas claro que para eu estar lá tem todos os gastos que eu vou ter com aluguel, alimentação, transporte, todas essas coisas, manutenção do instrumento, enfim, tudo isso. Mas, felizmente, eu fui contemplada com uma bolsa de estudos, na qual eu vou estar numa posição de assistente, então eu vou ser assistente do professor de violão, lá eu vou estar auxiliando nos ensaios de grupos de violões, alunos da graduação, talvez, mas também alunos que não são exatamente violonistas, que sejam de musicoterapia ou de outros cursos ali dentro da música, então eu vou estar auxiliando com esses grupos, no ensino de métodos, em ensaios, enfim. Então, bom, estou bem animada com isso, e aí é uma bolsa que eu vou estar recebendo para estar nessa posição de assistente, então isso já vai me ajudar bastante no período que eu estiver lá, porém, nos meses de férias eu não recebo, então agora vamos entrar na parte da vaquinha, pensa nesse sentido, eu vou precisar da ajuda de vocês para esses meses, para que eu consiga ficar um pouco mais tranquila nesses meses que eu não terei a bolsa. Pessoal, outras coisas com certeza eu vou descobrir melhor quando eu estiver lá, daqui duas semanas já vou estar chegando, e conforme for avançando o semestre, então deixem nos comentários se vocês tiverem dúvida, curiosidade, enfim, interesse em saber mais sobre a posição enquanto assistente, sobre o curso mesmo, eu posso estar trazendo mais vídeos sobre isso. Eu sinto muito não estar trazendo vídeos tocando recentemente, mas eu não estou conseguindo, por conta da rotina, enfim, eu estava trabalhando com outras coisas também, e todo o processo seletivo que vem acontecendo lá desde janeiro, quando eu entrei em contato com a universidade pela primeira vez, né? Mas espero voltar com esses vídeos em breve, muito em breve, estou sentindo falta de fazer as gravações também, então deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida sobre o programa, enfim, sobre essa nova etapa. Então agora eu vou explicar com mais detalhes sobre a vaquinha, sobre como você pode estar contribuindo, me ajudando nessa nova etapa. Então lembrando que a vaquinha vai ser para me ajudar com gastos que eu venho tendo com tradução de documentos, com passagem aérea, taxa de visto, enfim, são várias taxas, né? Então vocês vão estar me ajudando nesse sentido com esses gastos e também com futuros gastos que eu terei lá nos momentos que, ou nos meses, né? que eu não recebi essa bolsa. Bom, então eu vou deixar aqui na tela algumas opções para transferência, para Pix, ou se você não for brasileiro e também desejar ajudar, eu vou deixar a opção do Paypal e talvez uma segunda opção, TransferWise. Enfim, eu vou estar deixando aqui na tela as opções. Se vocês não conseguirem, queiram ajudar, mas não conseguirem de alguma forma, vocês podem me mandar mensagem no Instagram ou no meu e-mail que eu retorno para vocês. Pessoal, então é isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não importa se você não puder contribuir financeiramente falando, se você puder deixar um like no vídeo, isso vai ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. Então, isso já é muito válido. Então, é isso. Espero voltar em breve com o vídeo estocando. E se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E é isso. Obrigada por assistir.